Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais um Amazônia Interativa, o programa multimídia da WebTV do portal Amazônia. Hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos falar a respeito dessas paralisações que assustaram Manaus ao longo da semana. Para falar a respeito do assunto, nós temos aqui o Breno Leite, que é cientista político, e o Marcos Liboro, que é o presidente do Sindicato dos Profissionais em Educação, o Citean. Então, gente, para começar, eu gostaria que o Breno fizesse um apanhado, um panorama a respeito do que ocorreu essa semana. Por favor, Breno. Pois, Isabel, essa semana foi uma semana bastante explosiva aqui na cidade. Então, várias paralisações, várias sinalizações de greve e várias greves de fato. Talvez a mais significativa tenha sido a dos PMs, dos policiais militares, que pararam a cidade e, de certa forma, as redes sociais divulgaram algumas mensagens um pouco ameaçadoras. Então, a população ficou um pouco acuada. E essa talvez tenha sido a mais tensa greve desse movimento de greves. E, bem, ainda bem que foi rápida, não durou tanto tempo assim. O governador logo se manifestou no sentido de negociar e, de fato, sinalizar um apoio às reivindicações dos grevistas. Dentre esses movimentos teve também a questão dos professores, que não teve apoio do sindicato. Inclusive, o Limbório daqui a pouco vai falar sobre o assunto. E também dos rodoviários. Enfim, vários movimentos de greve. E, de fato, a cidade ficou um pouco refém desses grevistas, desses movimentos de greve. E, enfim, o governo está fazendo o que pode. E, de fato, a gente precisa, enfim, dialogando um pouco aqui, tentar entender um pouco as razões disso aí. Certo. Limbório, eu queria que você me desse a sua opinião a respeito dessas paralisações. O que você achou delas, de uma forma geral, e depois falasse a respeito do que compete à sua categoria? Olha, hoje nós estamos vivendo uma outra conjuntura. Essas manifestações, por parte dos trabalhadores, seja ele qual for o segmento, são válidas. Porque, quando o trabalhador vai para a rua cobrar melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, é porque ele já esgotou todas as suas negociações. Muitas vezes, nem diálogo com o executivo, ou com o patronato, esses segmentos têm. Então, hoje, com as manifestações no ano passado, em junho do ano passado, o Brasil vive um outro momento. E faz parte da nossa democracia, do processo democrático. Hoje, vivemos um Estado democrático de direito. Antes, nós tínhamos o Estado de exceção. Então, tudo o que está acontecendo no Brasil, aqui no Amazonas e em outros estados, faz parte dessa conjuntura política que nós vivemos. Em relação à categoria dos professores, você considera, como é que você analisa essa paralisação? Foi na, digamos assim, estava no mesmo espírito dos policiais militares, dos rodoviários? Ou já é uma insatisfação que a categoria carrega há muito tempo e encontrou o terreno perfeito? Olha, primeiro, eu quero dizer que o Sintia não está contra a categoria. Naquele momento, foi uma manifestação pontual por parte de alguns movimentos que estão inseridos na nossa categoria. Por que? Movimentos que não têm uma legitimidade. Por que eu falo não têm legitimidade? Porque o representante legal da nossa categoria é o Sintian. Mas nós não somos contra a manifestação de professores. Mas, naquele momento, nós estávamos ainda em negociação com o Estado e com o município. Na verdade, nós estamos ainda. E não cabia, naquele momento, uma paralisação porque o sindicato, por estar em negociação, não tinha deliberado nenhuma paralisação no que diz respeito aos professores, tanto do Estado como do município. E o pessoal tem que entender o seguinte, que, para você puxar uma paralisação, não é a diretoria. Isso passa por assembleia, segue todos os trâmites estatutários da entidade, para que nós possamos, depois, chamar a categoria ou para uma paralisação ou para uma greve. Certo. Agora, sobre os dois, a gente está passando por um momento histórico, tem aí uma Copa do Mundo. Isso mexe com as pessoas, mexe com os brilhos dos brasileiros, eles se sentem, de alguma maneira, afetados ou orgulhosos ao ponto de tomarem as ruas, de se manifestarem, de falarem a respeito dessas insatisfações? Eu queria, do ponto de vista do cientista social e do ponto de vista do sindicalista, que já milita há muitos anos na causa. Sim, Isabel, sem dúvida. Além desse fator Copa, eu atribuiria esses movimentos a outros fatores também. O nosso histórico do ano passado, das indicações de junho, de certa forma, já sinalizou uma insatisfação quanto à questão como as pessoas se veem na representação política. E, de certa forma, esse tipo de manifestação que aconteceu no ano passado, trouxe algum reflexo e, de certa forma, despertou um ar, de certa forma, um ar de insatisfação que as pessoas tinham. E, bem, se for para botar tudo no caldeirão, a gente poderia colocar tudo no caldeirão no seguinte sentido. Olha, mês de Copa, ano de eleição, insatisfação popular reprimida por anos e anos de governos que, de certa forma, não conseguiram saciar essa grande demanda da sociedade brasileira, processo inflacionário em curso, processo inflacionário já está aí, já é uma realidade na nossa economia. E muitas dessas reivindicações, desses setores mais, desses setores não tão privilegiados do Estado brasileiro, como é o caso dos policiais e professores, essa insatisfação, esse peso econômico já se faz presente, com certeza a cesta de compras do professor já não é mais como era antigamente. E, de certa forma, tudo isso combinado resulta nesse estado geral, nesse estado geral de insatisfação, de greve, de paralisação, enfim. Então, certamente o fator COP e o processo eleitoral como um todo, tudo isso combinado dá esse, digamos, esse curso, está dando, resultando nisso aí, né, que nós temos assistido. Espero que, enfim, a gente consiga sair disso, né, porque isso é totalmente produtivo, isso aí é... Mais os feriados, mais não sei o quê, então a gente tem que ver a coisa com mais objetividade, né, e tentar sair um pouco desse estado de letargia, de paralisia e tentar avançar um pouco como nação, como Estado, como região e não ficar simplesmente nisso. Espero que o Estado consiga, de certa forma, satisfazer as necessidades dessas demandas, desses grupos, dessas categorias e a gente consiga, enfim, sair disso aí. Entendido, e bora. A Copa do Mundo, ela é um evento de grande importância, o Brasil hoje vai ser, em junho, vai ser a vitrine do mundo, mas assim, a gente, nós podemos dizer que a Copa é o problema de tudo que está acontecendo. O que precisa no nosso país são as reformas estruturais, como a reforma política, que é a mãe de todas as reformas, a reforma tributária e outras reformas que a eleitoral, que está na ordem do dia. Que essas reformas precisam ser executadas. Por quê? Porque hoje, nesses últimos dez anos, nós vivemos um período de avanço, de algumas conquistas, principalmente para a classe trabalhadora, mas ainda são incipientes. Nós vivemos aí um período, na década de 90, um período do neoliberalismo, onde houve arrocho salarial, demissões e outras séries de fatores que prejudicaram os trabalhadores. E hoje, nesses últimos dez anos, os trabalhadores começaram a recuperar alguns direitos, já tinham sido conquistados e foram retirados na época do neoliberalismo, e que nós ainda estamos caminhando a passos curtos, mas que nós, com esses últimos anos de governo, um governo popular, progressista, que nós acreditamos que podemos avançar mais ainda. Quer dizer, isso é um processo, é uma conjuntura, não se dá da noite para o dia, não se dá em um mandato, em dois mandatos. Leva tempo, mas eu acredito que nós não podemos retroceder. Hoje, nós, os trabalhadores, avançaram, tivemos conquistas em alguns segmentos, como na educação, mas que nós sabemos que nós ainda não alcançamos o desejado, mas que nós estamos lutando para avançar cada vez mais. O que nós não podemos é retroceder dessas conquistas. Agora, Eliboro, ainda com você, ontem vocês se reuniram com o governador, que não foi, e o que ficou acordado? Você pode pontuar as reivindicações? Olha, o que nós vamos levar para a nossa Assembleia, nessa semana, são as nossas pautas, que é o percentual de ganho real que nós apresentamos para a categoria, de 15%, mais o Vale Alimentação, mais o Vale Transporte, a questão do HTP, e começar a discussão de um plano de saúde para a nossa categoria. Então, essa é a nossa pauta. Tem outras questões, mas não menos importantes, mas que as principais, para se discutir com o governador, foram essas. A nossa categoria aí não tem direito nenhum plano de saúde, nenhum vale alimentação. E quando a gente fala em valorização, a gente não discute tão somente o salário, o ganho real. Nós discutimos outras questões que são importantes, no caso, a saúde laboral, as condições de trabalho, carreira, formação, isso tudo está nesse bojo da valorização. Então, quando a gente fala em valorização, a gente leva em consideração todos esses fatores, não só o salário. O salário importante é, mas principalmente a questão da saúde, da formação e da carreira. E outra coisa que é bom colocar é que nós conseguimos, nos últimos anos, a conquista do piso salarial nacional. do magistério. Mas, infelizmente, ou seja, nós brigamos para aprovar uma lei, depois brigamos para que a lei seja cumprida. O que acontece? Hoje, a maioria dos municípios não cumpre a lei do piso salarial nacional. 80%. E como é que está se fosse no interior? Os professores que não aderiam? Olha, a grande maioria dos municípios não pagam, e aí eu digo para você que não pagam porque não querem, e alegando que não têm dinheiro. Mas, assim, até contraditório. O MEC diz que o município que não tiver condições de pagar o piso, ele pode recorrer ao governo federal, ao Ministério da Educação, solicitar uma complementação. Só que tem uma condição para isso, que é prestar contas dos recursos do Fundeb e dos outros vinculados à educação. E é o que eles não conseguem fazer. Recentemente, essa semana, saiu no jornal que os municípios não conseguem comprovar os gastos com a educação. Então, isso, infelizmente, acontece na maioria dos municípios, não só aqui no estado do Amazonas, mas no Brasil todo. Municípios que ainda pagam o salário mínimo para professor. Então, quer dizer, a gente tem uma lei, e a lei que era para ser aplicada é descumprida, descaradamente, pelos gestores públicos municipais. Agora, Breno, você falou, você tocou no assunto das redes sociais, que o boato das greves, a história das greves, foi disseminada através das redes sociais. As redes sociais contribuíram para essa aproximação das pessoas, para que elas vissem que elas têm satisfações em comum e encorajassem para que elas fossem para as ruas? Qual é a sua opinião, do ponto de vista? Isabel, as redes sociais têm um papel importante. Inclusive, já foi tema aqui do programa. Bem, as redes sociais têm uma natureza que eu considero positiva. Qual é? É que elas conseguem mobilizar, em questão de instantes, de minutos, toda uma situação. Ela consegue mobilizar pessoas de forma muito rápida. o Facebook, o WhatsApp, os grupos. Essas redes sociais funcionam assim, de forma muito instantânea. Inclusive, os termos da negociação do governador, que ele fez com os policiais, a gente conseguiu ter acesso àquilo no WhatsApp, em questão de alguns minutos. Enfim, então é o seguinte. Bem, esse é o aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo? O aspecto negativo é que essas redes sociais, elas não conseguem politizar as pessoas. Por que não politizam? Porque a forma tradicional da política não está sendo levada em conta. E qual é a forma tradicional? É a forma partido. É a forma partido. Então, o brasileiro, embora ele seja muito preocupado com política, ele é muito despartidarizado. Então, é, de certa forma, um problema crônico. As pessoas querem participar, mas não têm os canais normais, tradicionais, que uma democracia exige. Uma democracia madura precisa ter altos níveis de mobilização das pessoas, mas essa mobilização não precisa ser traduzida por meio dos partidos políticos. As preferências das pessoas precisam estar em partidos políticos. Então, fica um pouco assim contraditório. A politização alta sem a partidarização. Então, fica esse estado de coisa. Então, fica essa insatisfação que muitas vezes não consegue ser concretizada. Muitas vezes as pessoas têm um desejo comum, desejam o melhor, porém elas não conseguem realizar isso. Enquanto as pessoas que não se mobilizam tanto, porém estão nas instâncias decisórias que interessam, essas sim conseguem. Então, é uma minoria dominando uma maioria. Então, esse, digamos, é o grande enigma do processo democrático. É a incapacidade das pessoas de se organizarem de forma mais efetiva. Correto? Certo. Agora, você diz que as pessoas, elas têm, o brasileiro tem essa visão apartidária, né? Seria aquela velha máxima do descrédito das nossas instituições? Bem, sem dúvida. Sem dúvida. Isso já é cultural. Desde que o Brasil é Brasil, as pessoas, elas não veem o estado como aquele outro. vêem o estado como um elemento que não lhes pertence. Se pertence alguém, que são os donos do poder, né? Bem, os donos do poder estão aí. Ninguém sabe quem são. E o estado não nos pertence. Então, por exemplo, a nossa cultura sempre foi uma cultura muito autoritária. Essa cultura autoritária que tenta colocar sempre o estado como aquele que está reprimindo a população. de 1985 para cá, a história deveria ter mudado um pouco. A história deveria ter mudado no sentido de que as pessoas passassem a ver o estado não de forma repressora, não como um aparelho repressor, e sim como uma instância que, de fato, representa a população. E essa cultura, na minha visão muito otimista, ela muda de forma muito molecular, muito gradual. E eu espero que o avanço da democracia, de fato, traga isso para a população. Essa visão de que o estado, de fato, ele nos representa. Ele não é apenas aquele que está usurpando. Então, fica aqui a minha apologia democrática. Ou seja, de certa forma, apostar de que as instituições precisam funcionar e de que a população precisa dar crédito às instituições. Isso que é importante. Com certeza. Agora, Marcos, foi uma associação que reuniu, pelo que eu li nos jornais, cerca de 5 mil profissionais de educação, e foi para as ruas protestar. Eu cheguei a conversar com um dos representantes dessa associação, e eles disseram que não se sentiam representados pelo sindicato. Palavras dele. Como é que o CITEM lida com essa situação? Porque você acabou de dizer que vocês não são contra a paralisação. Como é que vocês vão contornar essa situação? Como é que vocês vão trazer esses professores perto de vocês novamente? Olha, primeiro que não é só movimento. São vários movimentos no seu da categoria. E, assim, a gente tem que entender o que está por trás disso. O que motiva essas pessoas a fazer determinados movimentos. Nós, hoje, é um ano atípico, Copa do Mundo, como foi dito, eleição. E muitas dessas pessoas que estão à frente desse movimento são pré-candidatos. E isso, nós já sabemos, isso não começou agora, todo ano de eleição acontece isso. Mas, assim, primeiro que, realmente, quando eles falam que o sindicato não os representa, é porque essas pessoas não são sindicalizadas, não querem se sindicalizar, porque aí entra a questão da consciência de classe, e que precisa estar participando, ser sindicalizado para participar dos nossos fóruns de decisão. Nós temos a Assembleia. Quem decide não é o presidente, nem a sua diretoria. Quem decide é a Assembleia. E só pode participar da Assembleia quem é sócio. Então, nós respeitamos a vontade de cada um de se associar ou não, mas a gente tem que saber o que está por trás, o que motiva essas pessoas a fazerem esse tipo de coisas. Foi falado aqui a questão da mídia. A mídia é importante, a questão das redes sociais, mas, assim, nós temos que tomar cuidado. Como a mídia tem a parte que informa, também existe a manipulação. E é isso que acontece, muitas vezes, no seio da nossa categoria. São pessoas que não representam, e aí eu até... que não representam a categoria, e ficam, muitas vezes, manipulando certas informações, criticando o próprio sindicato, induzindo os colegas a fazerem determinadas ações, que muitas vezes, ilegais. Quando eu falo ilegais, porque existe uma legislação para isso. Até para se fazer greve, tem uma legislação, tem todo um trâmite legal. Então, essas pessoas acabam se deixando influenciar por esse discurso. E, assim, eu quero dizer também uma coisa. Essas pessoas que dizem assim, ah, o sindicato não me representa, mas todo e qualquer ganho que nós temos, todos serão beneficiados. A nossa luta não é só pelos que são sindicalizados, é por todos. A gente luta pelo coletivo. Ganha quem é associado e ganha quem não é associado. Ganha aqueles que fazem parte do sindicato, que defendem o sindicato, como também ganha aqueles que atacam a entidade. Certo. Agora, Breno, nós temos, na nossa história, alguma paralisação, alguma greve. Tu também, Liboro, se lembrar de alguma coisa como sindicalista que marcou a história da nossa região, que representou uma mudança de paradigma e que depois se converteu em conquista? Isabel, sem dúvida. A nossa democracia nasce de uma greve. A greve do sindicalismo de São Paulo, do ABC, do Lula. A nossa democracia nasce em cima de uma greve, de reivindicações populares que o seio dos metalúrgicos, dos operários, enfim, da classe trabalhadora geral. E, a partir daí, se dissolve todo um regime autoritário. Bem, aqui no Amazonas, nós temos algumas greves importantes, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, com a questão ligada ao setor da Zona Franca, ao polo industrial. E entre algumas categorias muito específicas, como professores, rodoviários, enfim. O movimento grevista, de fato, foi muito importante aqui na região e, de certa forma, trouxe conquistas muito significativas. Em termos internacionais, também as greves são importantes. Inclusive, o Dia das Mulheres foi, de fato, uma greve, uma greve de operárias, enfim, o aparato policial acabou atacando fogo, enfim, acabou tornando aquele... o que seria uma reivindicação trabalhista num grande problema e que se tornou uma bandeira de luta. Enfim, essas greves, elas são importantes, são bem-vindas, desde que elas sigam o trâmite legal, o trâmite jurídico, o trâmite da normalidade. Elas não podem partir da ideia de que uma greve pode desencadear um processo de violência política ou qualquer coisa assim. Daí a precaução de um sindicalista de permitir que essa greve saia do seu controle. Porque, quando ela sai do controle, o sindicalista é o primeiro a ser responsável judicialmente. Ele vai ser responsabilizado por isso. Então, daí a responsabilidade, daí a não imprudência decidir não deixar a coisa solta. E o Libora tocou num ponto importante. Embora esses professores sejam, de certa forma, estejam insatisfeitos com a situação, há baixa participação deles no sindicato. Isso é uma realidade. Esses professores, embora eles tenham uma reivindicação legítima para a categoria, não só professores do ensino fundamental, da SEDUC, enfim, qualquer instância, a baixa participação deles sinaliza um pouco que essas reivindicações acabam não tendo tanto propósito assim. Então, fica aqui a dica que as pessoas que de fato queiram fazer a coisa funcionar, que elas participem disso. Que elas participem do sindicato, que elas participem dos partidos políticos. Aí, se a gente vai ter uma mudança substancial. Caso contrário, vai ficar na mera opinião. Entendido. E, Liborio, como o sindicalista que já milita há muito tempo, você lembra de alguma paralisação, alguma greve que resultou em alguma conquista significativa? O CINTA, ele tem 34 anos de história e de luta. Ao longo desses 34 anos, tivemos aí lutas homéricas com o governo do Estado, principalmente na época do regime de exceção. Ao ponto de professores serem agredidos pela força de repressão do Estado e, muitas vezes, não conquistarem nada. Então, essa é a vantagem de nós vivermos numa democracia. E as pessoas têm que conhecer um pouco da história para depois não ficar fazendo apologia à volta dos militares. Porque essas pessoas que fazem apologia à volta dos militares com certeza não viveram a essa época de repressão por parte do regime ditatorial que nós vivemos aqui no Brasil. E outra greve que marcou muito a nossa história foi a de 2005. Que a greve de 2005 se deu justamente pela falta de diálogo que nós não tínhamos com o governo com o governo estadual e também com o governo municipal. Além das nossas pautas das outras reivindicações. Então, naquele momento, nós usamos um instrumento que é a greve para estar chamando a atenção das autoridades mobilizando a nossa categoria. E, a partir dali, nós conseguimos manter esse diálogo que é isso que muitas vezes as pessoas não entendem que quando a gente não tem diálogo a gente não avança. E, quando a gente tem diálogo a gente avança. E esse diálogo ele se mantém já há quase dez anos tanto com o Estado quanto com o município. E, a partir do momento que nós não tivermos mais esse diálogo aí sim nós vamos recorrer às outras ações às outras estratégias do nosso do sindicato. E também é bom lembrar que a greve de servidores públicos está na Constituição Federal mas ela não foi regulamentada ainda. Então, por isso que quando os servidores públicos federais, estaduais, municipais fazem greve em seguida entra logo uma liminar para tentar impedir a greve. Então, é bom lembrar isso. E outra coisa até hoje o sindicato a nossa ação está subjúdice em relação à greve de 2005. qualquer momento a justiça pode tirar esse processo da gaveta e processar o sindicato ainda pela greve de 2005 aplicando a multa referente àquele período. Então, é bom que as pessoas entendam muito bem isso, como o colega falou, a gente tem essa responsabilidade com o sindicato e com a categoria porque, inclusive, as pessoas que pregam o divisionismo seja em qualquer categoria, eles não estão fortalecendo o sindicato. eles não estão prejudicando o sindicato pelo contrário estão enfraquecendo a nossa categoria e com isso perde todos perde o sindicato perde a categoria perde os trabalhadores de modo geral. Entendido. Bem, gente infelizmente o nosso programa já está acabando mas eu quero pedir que vocês façam as considerações finais 30 segundos para cada um começando pelo Breno. Isabel, obrigado novamente pelo convite e, enfim o que é interessante destacar aqui é a necessidade de que, de fato as pessoas tenham um ativismo político mais claro tenham objetivos políticos mais claros e que isso de fato se manifeste pela participação delas nas instâncias nas instâncias representativas dos sindicatos partidos políticos e que, de fato essas greves elas elas têm uma bandeira objetiva tem uma pauta objetiva e que, de fato a gente consiga resolver esse problema urgentemente para isso continuar e, caso contrário a gente vai ficar nesse ciclo de greves aí vai ficar um negócio meio complicado tá bom? Então, obrigado bom dia a todos Eu quero agradecer aqui a oportunidade e dizer que o papel do sindicato é esse é lutar pela categoria a gente sabe que não é fácil a partir do momento que você está representando uma categoria uma classe você tem que ter esse cuidado essa responsabilidade você não pode ser irresponsável porque qualquer negociação ela tanto pode trazer benefícios como prejuízo para a nossa categoria e assim dizer que os trabalhadores têm que continuar através de seus sindicatos participando fortalecendo a sua entidade porque fortalecendo a entidade fortalece o movimento e com isso a categoria torna-se mais forte perante o patrão seja ele o governo do estado seja ele a iniciativa ou a iniciativa privada tá certo fica aí a dica bem gente infelizmente tudo que é bom dura pouco quer dizer quase tudo eu quero pedir que vocês continuem acompanhando a gente pelas redes sociais estamos no facebook twitter e instagram é só procurar portal amazônia tudo junto acessem portal amazônia.com leiam as nossas matérias acessem aquelas que vocês mais gostarem quem sabe ela não vira um amazônia interativo e não esqueçam do projeto fotográfico minha amazônia mandem as fotos de vocês o registro de vocês da amazônia aí no estado de vocês para minha amazônia arroba portal amazônia.com ou marquem nas redes sociais com a hashtag minha amazônia e é isso não morram de saudades tá bom no sábado que vem a gente está de volta até mais frio no sábado no sábado que vem est comecei até mais na sábado que vem estimado e tudo dos concordos em